A distância, o Carlinhos também, assim como o Pikachu, golaço! Fortaleza, cruzamento do Robson na grande área, Pikachu bateu! Gol! Ali com o Robson, vai avançando, olha o Pikachu recebeu na direita, entrou na área, pode bater cruzado! Gol! Vai embora pelo meio, David botou pra correr com o Pikachu, o Pikachu vai chegando, Romarinho do outro lado, o Pikachu! Tiraria qualquer outro, menos o Caio Vidal hoje. Olha a bola, passou! Gol! Eita, a bola fica com o Pikachu, balançou na frente da marcação, pra lá, pra cá, Pikachu! Gol! Olha que grande chance do Pikachu! Gol! Spin, ele na cobrança de falta, coloca na área, vem o rebote! Hicks faz a parede, chega o Kahneman, Romarinho, que bola, enfiou, Pikachu bateu! Pikachu, pé direito, bateu pro gol! Almeaça, Pikachu, ficou com ela, perna direita! Gol! Sobre a linha do gol, vai pra bola, Iago Pikachu! Troca, troca passes, deixou na direita, Iago Pikachu, vem Fortaleza, batida pro gol! Correu pra bola, perna direita, bateu! Gol! Pesceas pra bola de segurança, vai marcar o gol, bateu pro gol, pro gol, pro gol! Recebeu um passo. E os Vargas levantou pro outro lado, o Pikachu, tem festa! Spin, na perna direita, espalma o Jonathan, na volta justa, na grandeira, Pikachu! Um gol, pode fazer a diferença, o Pikachu bateu no gol! Corridinha, pé direito! Pra fazer o segundo, cortou ainda ele, tocou pra Pikachu! Devolveu, voltou! Segura aí, caiu, lá vem, Crispim entrou na área, tentou o cruzamento, Pikachu! Gol! Solta lá na esquerda pra Juninho Capixaba, levantamento, segundo pau pra Pikachu, golaço! Bocada na área, olha o Robson, Iago Pikachu vem na área, o cruzamento pra trás, olha o chute, Pikachu! Pikachu! Landassuri, servindo o Felipe, bola deixada, tá tudo valendo, olha o gol! O Romero tá viva, Lucas Lima, levantou, alçou o Pikachu pro gol! Chute, a bola explode, a sobra, Pikachu! Pikachu, pé direito! Pé direito!